Eu não queria fazer outro vídeo de treta de YouTube, mas, porra, essas semanas tem sido foda, mano. Ó mais um aí! Geralmente, quando eu falo sobre drama de YouTube aqui no meu canal, eu me refiro aos acontecimentos na esfera brasileira, na esfera internética brasileira. Dessa vez é um pouco diferente, porque os personagens da história são vloggers gringos. Na verdade, eu não sei se dá pra chamar eles de vloggers. Os Fine Brothers são dois irmãos que criaram, na verdade, não exatamente criaram, mas eles têm um canal de vídeos de reações. Vocês já devem ter visto algum deles, porque os caras têm ou tinham mais de 14 milhões de inscritos. Eles tinham várias séries que eram basicamente demográficos diferentes reagindo a alguma coisa, a algum vídeo. Eles tinham uma série chamada Kids React, que são criancinhas reagindo a alguma coisa. Elders React, ou seja, o pessoal mais velho, né, os idosos reagindo. Youtubers React, né, pessoas do youtuber reagindo a alguma coisa e, sei lá, qual é a outra série que eles tinham. Porque eu, pessoalmente, eu não gosto de vídeos de reação. Eu acho, na verdade, meio saturado. Me pedem, geralmente me pedem pra fazer reação desse vídeo ou daquele outro, mas eu já tentei até fazer, mas realmente não é a minha praia. Então, os caras são bastante populares. Como eu falei, tinham, tinham, uma palavra-chave importante, 14 milhões de inscritos até recentemente, porque eles tiveram a brilhante ideia de criar algo chamado React World, que seria uma espécie de... É tipo uma network barra contrato de licenciamento do formato deles. Eles fizeram um vídeo em que eles propunham... Propuseram? Eu tenho que ler mais livros em português, mano. A proposta era que você que, digamos, é da Tailândia ou do Egito ou de algum outro local com um demográfico diferente, né, outra língua, você gosta, por exemplo, do formato do Kids React. Se você quer fazer exatamente aquilo, com o mesmo branding, com tudo igual, mas pro público, sei lá, japonês, você pode, através do programa de licenciação dos Fine Brothers, criar a versão japonesa do Kids React. Teoricamente, não há nada de errado com esse plano, só que, como a gente sabe, né, o caminho ali pro inferno, o que não falta são boas intenções. No passado, os Fine Brothers já agiram de forma meio que... Eles meio que insinuam, através de ações, que o formato de pessoas reagindo a alguma coisa em vídeo é deles, o que não faz sentido porque esse formato já existia muito antes do próprio YouTube. Tinham programas de TV, no VH1, um canal gringo de música, que faziam algo muito similar ao que os Fine Brothers fizeram no YouTube. Eles não criaram esse formato. E é um formato tão vago, que é muito difícil você dizer, apontar pra elementos específicos e dizer que aquilo ali foi você que criou. No passado, eles reagiram de forma bem beligerante com pessoas que fazem vídeos meio similares à premissa do que eles fazem. Novamente, não foi eles que criaram esse formato. Por exemplo, a Ellen DeGeneres, que é uma apresentadora de TV norte-americana, fez um programa, um quadro no programa dela, em que crianças, né, ela apresentava tecnologia antiga pras crianças e elas filmavam lá a reação das crianças, não entendendo como é que funcionava esse aparelho ou aquele. Os Fine Brothers mandaram toda a audiência deles pra cima do pessoal da Ellen. Foi a maior confusão. E no final das contas, eles... E a impressão que todo mundo teve é que eles se acham realmente donos desse formato, que é tão vago. Eles foram e registraram, nos Estados Unidos, várias marcas com a palavra React, inclusive a própria palavra React sozinha. O que manda uma mensagem muito errada pra comunidade internética. E aí, quando eles fizeram um vídeo de anúncio disso, ninguém comprou essa ideia de que eles estão fazendo isso para a comunidade, você pode agora se juntar à nossa comunidade. O que todo mundo entendeu é o seguinte, eles já agiam no passado como se esse formato fosse exclusivo deles. Eles agora estão criando um precedente legal pra poder falar numa corte que você usou uma parada que é deles, quando na verdade é domínio público. A resposta que a internet deu aos caras foi de um patamar que eu nunca vi antes. Na internet, brother, Tem gente que, assim, as personalidades do YouTube que geralmente não se metem nesse tipo de coisa, entraram e deram seus pitacos, esculacharam os caras também, teve mil vídeos, memes no Twitter. Tá rolando agora uma maratona de unfollow e de desinscrever no canal dos caras. Tem até contadores ao vivo que mostram o declínio do número de inscritos do canal dos caras. E aí alguém falou, que foi até curioso, que o canal do Fine Brothers é o primeiro canal na história que passou de 14 milhões de inscritos nas duas direções, indo e voltando. Porque eles passaram de 14 milhões e aí eles perderam tantos inscritos que eles caíram pra 13 milhões, mano. Então deu um bafafafo, os caras foram obrigados a fazer um segundo vídeo pra tentar esclarecer um pouco a coisa, que eles não estão querendo fechar canal de quem faz vídeos de reação, não tem nada a ver, eles querem apenas licenciar o formato deles especificamente e tal. Só que aí o pessoal caiu de pau em cima de novo porque eles não parecem muito sinceros na desculpa deles, eles parecem mais naquela posição de tipo, porra, eles não entenderam, eles são muito burros, vamos tentar explicar de novo pra esses burros. E no final das contas, o peso das ações passadas deles em tentar restringir a criatividade de pessoas que queriam fazer vídeos num formato mais ou menos parecido, que novamente é importante lembrar, não pertence a eles, esse formato precede o próprio YouTube. Então essas ações dos Fine Brothers acabaram pesando mais na opinião coletiva da internet e tá todo mundo descendo o pau. Eu vi umas duas ou três personalidades da internet gringa defendendo os caras e ainda assim a defesa deles foi assim, não, a ideia deles não é tão ruim porque eles realmente não explicaram muito bem e tal. A minha opinião é que o seguinte, a ideia foi péssima, vinda de pessoas que têm esse histórico, de tratar um formato que é tão vago como se eles tivessem criado aquilo, um formato que já existia antes mesmo da participação deles no YouTube. Mas essa é a minha opinião, o que você acha dessa confusão dos Fine Brothers. Você sequer gosta de vídeos de reação porque, pra ser sincero, eu nem curto, mano. Não é minha praia mesmo. Como sempre, comentários aqui embaixo. Tô mais ativo no Snapchat, vocês me pediram pra postar mais fotos do Canadá, da minha vida aqui no Canadá, no Snapchat. Estou lá no Snapchat, no final do vídeo aparece aqui em algum lugar, sei lá onde que aparece essa porra. Me adicione aí, galera. E é isso aí. Até a próxima. É foda, mano. O cabelo fica ruim quando tá muito longo, fica ruim quando tá curto. Eu não sei o que fazer, mano. Vou usar uma peruca, eu acho. Eu não sei o que fazer, mano.